A Procuradoria Geral da República denunciou ao Superior Tribunal de Justiça o governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, do PSD. A Operação Dama de Espadas descobriu funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa do Estado. A Procuradora da Assembleia, Rita das Mercês, coordenava a fraude e fechou um acordo de delação premiada. Ela acusou Robinson Faria de receber R$ 100 mil por mês do esquema quando presidia a casa e diz que ele tentou comprar o silêncio dela. A defesa de Robinson Faria declarou que ratifica a conduta ilibada do governador ao longo de sua vida pública.